Um incêndio no bairro Rincão, em Novo Hamburgo, deixou a empresa de componentes para calçado sintético completamente destruída. Quem passou pelo local na manhã da última quinta-feira, pôde registrar focos de incêndio. Segundo populares, o fogo causou medo e curiosidades de quem transitava às margens da BR-116. Eu estava longe, que nem eu falei, num lugar seguro, mas pelo que eu vi, deve ter tido algum pânico, sim. As pessoas estavam bem preocupadas. De acordo com o bancário Paulo André, as chamas iniciaram por volta das 6 horas e 40, quando a Sintetic, que trabalha com materiais sintéticos há 11 anos, já estava fechada. O fogo tomou conta do prédio em pouco tempo. Está pegando fogo ali perto da BR-116. E quando vimos, o fogo se relaxou, ficou muito alto. Acima tem um prédio amarelo aqui ao lado, uns 15 metros, ele estava mais alto que isso. E foi muito rápido. Acredito que tenha se relaxado lá para trás. Também tinha muita fumaça, muita gente aqui na passarela olhando. E não tinha o que se fazer. Para conter as chamas, 5 caminhões e mais de 10 homens das guarnições de Novo Hamburgo, Estância Velha e Campo Bom, participaram da operação. As causas do incêndio são desconhecidas e serão apuradas. Ninguém ficou ferido.